18 laxantes naturais que vai fazer o seu intestino funcionar corretamente. Beba água suficiente para o corpo. Adicione sementes de chia à sua dieta. Coma mais legumes. Coma mais linhaça, mas sempre bebe bastante água. O querfi, ele ajuda muito o funcionamento do intestino. Consuma o óleo de mamona, o óleo de rícino. Coma mais folhas verdes e escuras. O chá de sene é muito bom. Coma maçã diariamente. Sempre use o azeite de oliva. Tome suco de babosa. Consuma mais farelo de aveia. Consuma ameixas secas. O kiwi também ajuda muito. Use o citrato de magnésio se precisar. Já o café, para algumas pessoas, ele funciona como laxante. Use o piscilho moderadamente e beba muita água. O suco do mamão papaya é excelente também.